...presidenciais, isso sim, vamos falar disso, agora, falando da, não, porque a legislativa, não, uma, se isso é igual, com o bico, com o bico fintas, menino, com o bico fintas, há bom, e um assaltante de poder, há boica legítimo, há bom, com o governo presidencial, mas governo presidencial, de iniciativa presidencial, e baseia na cal, na cal, como é que está falado, de códigos, de constituição de república, na cal artigo de código constitucional a república de Guiné-Bissau, uma, se só com o embalo, contando, contando, porque era, o batigo, um governo legal, de forma, um governo ilegal, para a boa volta, a pui Guiné-Bissau no estado que está, derruba dinheiro do povo, de vendê droga, assim, suma, com o bindi, e a bós, tudo, boa alma, diabo, assim, como é, na bindi droga, na Guiné-Bissau, bom, entender, como a Guiné-Bissau tem que calar, e não tem que falar tudo, venha a nós, e o vosso reino, nada, a mim, o maru, se só com o embalo, até cheguei à altura, com, que a maniquita conta mentira, é rapazinho, a bom, o maru, não contou um coisa, a mim, tem livros, vai me preguiça, lei, mas, para mim, a cabeça cansa, mas, para mim, é de bom, é tempo, tudo, um volta, você quer conhecer, não é fácil, na estuda, psicologia, na companhia, é grandes criminalistas, forenses, para poder estudar, bom, mente, e debo, comparsas com a companhia, debo, comparsas com a companhia, não é, na que mente, tão transtornado, porque, a bo, o maru, se só com o embalo, para que, co, é de, a estuda, não tem estado na, estuda e na companhia, de criminalistas forenses, a bo realmente, e um psicopata, Até que criminalista forense, para usar ainda um termo mais bonito e mais adequado, e não se retratou como um psicopata, mas se retratou como um condutopata, um homem egoísta, egocentrista, que o povo atinge poder, porque é obcecado a poder. O que é que passa para todo o povo de Guiné-Bissau, que é morrer? Eu passo arriba deles, porque é bom mistecedo, eu, bom mistecedo primeiro, não é bom ignorância, não é bom analfabetismo, não é bom saber nada, se que a conta mentida, é menino tá conta mentida, mal tá conta mentida, com más dente, com muita nena de boca, suma de lesbios. Tá bom. Uma rocice só que embalou, bem na papia de papa. Quer dizer, a boa sai do Vaticano, a boa tá chegando logo, contraria tudo com falar, o bem Vaticano para ela, o bem na prática é arbitrariedade dentro de Guiné-Bissau. Mas, não devo postura uma rocice só que embalou, não devo postura biágenantã, não devo postura, porque a voz dos aliados bem forte, papuia distúrbio tudo de Guiné-Bissau. O que é o bom miste? A mim, Fernando Dias, ele tem um... Porque a mim, uma rocice só que embalou, não quero te conseguir, de ouvir esse vídeo, não quero miste, não quero te poder, não quero te poder. Porque o maru é tão contraditório, que a mim, pão, júbio, se coisas e testa sim, se mantém a ânsia de algum vômito, para não tirar para fora, não quero te conseguir, não quero te ficar nobre, palavra por palavra, e através do procedente, mas a mim, pão, júbio, diretamente, não quero te poder. Fernando Dias, a bom tênibá tanta consideração e apreciação, a bom tênibá... A bom tênibá... Se pá dinheiro... PGC tilco verá... Toma, aqui quem enganha. Ok. A bom tênibá assim, pá fa sinun tendí kumá. A bom... Nunca o que joga para o dinheiro, porque o que é corrupto. Mas agora, miste para o volta a fazer uma psicanálise de que é o que é bom para pedir. Se o que é para o dinheiro, então o que é bom entra no mundo político para resolver o problema inatural. O problema não fica resolvido a partir do mundo político porque a honra co-ocupa um certo posse e não dá o direito a algumas regalias. Inatural, e tem com a consciência. Mas agora, a bom ou entra na vida política para negócio? Para fazer business? Quem dá mais? Se me derem 2, 3 bilhões não aceito mais acima de 10 bilhões? Ah, ok. Posso impor com que o PSGC não assuma o poder? É assim que funciona a tua política? Não entende a parte. Não, não é bem. A mim que confia na boa. A mim que confia na boa porque tem um ditado que está falando.